Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o Carol Fernandes e hoje eu estou aqui para fazer uma auto-applicação da linha completa lançamento da Forever Liz Blindagem Capilar. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber mais vídeos como este. Oi, gente! A Forever Liz me convidou para testar junto com vocês o novo lançamento deles, que é o shampoo e o condicionador, que complementou a família blindagem capilar. O kit blindagem atua diretamente na fibra capilar, reparando os danos causados por fatores físicos. A linha é indicada para todos os tipos de cabelos, principalmente para cabelos como o meu, com químicas, que é um cabelo que acaba sendo mais danificado pré e após a química. Gente, agora chega de papo e vamos logo para a aplicação, que eu estou louca para mostrar o resultado final para vocês e também estou louca para saber o resultado no meu cabelo. Com os cabelos úmidos, aplique o shampoo blindagem, massageando gentilmente o couro cabeludo com as pontas dos dedos até que forme uma espuma. Se necessário, pode repetir o processo e deixar agir por 3 minutos. O shampoo blindagem capilar que realiza a limpeza dos fios e, ao mesmo tempo, ele repõe nutrientes essenciais para os fios. Já lavei o meu cabelo com shampoo, agora eu vou retirar o excesso de água com a ajuda de uma toalhinha, porque, dessa forma, a máscara vai penetrar melhor no fio. Desembaracei o meu cabelo, que eu acho que, dessa forma, é melhor de aplicar o produto. Agora eu vou aplicar a máscara blindagem no comprimento e pontas. Vou aplicar a máscara agora no meu cabelo, enluvando bem, tá bom? Mechas a mechas. E o que eu mais gosto nos produtos da Forever são as consistências dos produtos e também as embalagens, porque, dessa forma, você não desperdiça produto. E a consistência é muito boa, porque você consegue espalhar com facilidade no cabelo. Aí você sempre pega o cabelo assim e vai enluvando devagarzinho, porque, dessa forma, o resultado vai ser melhor no seu cabelo. Essa máscara, ela é uma máscara de reconstrução e é incrível que, assim que você aplica ela no cabelo, você já sente o seu fio mais resistente. É uma máscara liberada para low pull. E vale lembrar, tá bom, gente, que é muito importante que você respeite o tempo de ação da máscara. Essa máscara, ela tem um tempo de ação de 5 minutos, então você só deixa 5 minutinhos. Essa máscara, ela é muito potente, é tanto que, quando você retira ela do cabelo, você já sente, sabe, aquela reconstrução bem potente. Por isso que ela é indicada para usar de 15 em 15 dias. E eu queria que vocês pudessem sentir o toque que tá no meu cabelo. Ele tá muito macio, sedoso, cheiroso e com aspecto de muito encorpado. Já esperei os 5 minutinhos, agora eu vou retirar todo o produto e vou aplicar o condicionador. Eu gosto de aplicar o condicionador no comprimento e pontas do cabelo. Eu aplico essa quantidade aqui em todo o meu cabelo, tá bom? Espalho bem assim nas palmas da mão e venho aplicando no comprimento e pontas, assim, louvando, porque eu acho que dessa forma o tratamento é melhor nos fios. A função do condicionador é selar as cutículas, dessa forma ele vai fazer com que o tratamento fique mais tempo no seu cabelo, com que o seu cabelo fique mais bonito, mais brilhoso, sedoso por mais tempo. Gente, já deixei agindo os 3 minutinhos, agora eu vou enxaguar todo o produto e volto aqui com vocês para mostrar o resultado para que possamos ver finalmente como o cabelo ficou. É super importante enxaguar bem e retirar todo o produto por completo. E esse foi o resultado final do meu cabelo, gente. Tá tão macio, sedoso, brilhoso, muito brilhoso e soltinho. Eu amei, amei demais. Foi a primeira vez que eu testei essa linha e eu testei aqui junto com vocês. E tá super aprovada. A Forever Liz arrasou mais uma vez. E vocês, me contem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam. E temos uma meta de 500 likes para esse vídeo. Se esse vídeo bater 500 likes, eu venho aqui ensinar um penteado lindo para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então curtam, comentem bastante para que eu possa voltar aqui novamente. E é isso. Tchau, tchau.